O tucunaré, o tucunaré. Coisa linda, medonha. Vai criar um aquário esse aqui? Vamos, macho. Esse aqui eu vou comer com feijão. Não, baiquinho, o tucunaré é seco. Aí, aí, aí. Rapaz, quem diria, né, macho? Tu é doido. Você sabe que o peixe tem batido aqui dentro, gente? Calma, para não fugir a coisa da armaria, para nem arranhar. Vai, vai. Peraí, peraí, peraí. Ele vai para o lado... Não, macho, pega assim, por baixo, assim. Pelo amor de Deus, o cara... Tem medo, medonha, hein? Oi, outro. Olha nesse outro aqui, olha. Vou botar no aquário. É doido, é? Ei, mas quem diria, né? Olha o tamanho do bicho. Bota lá na caixa d'água, Bento. Depois tu arrumou a tua aquário, tá ligado? Já viu esse... Já viu esse... Esse daí ele vai matar os outros. O tamanho desse... Tá botando esse aqui, é? Ei. É nesse, é, os peixes? Oi, tá botando esse aqui, é? É, é. Esse piozinho é o três pintas. O tamanho desse camarão, ei. O tamanho desse camarão, é. Mano é mago, não é, mano? É, mano. Aqui, ó. Esse aqui. Sarapó medonha. Olha aí o tamanho dessa sarapó, Adriano. Essa sarapó, tudo aí, ó. Liso, medonha. Olha. O carazinho ali. O... Tem o tamanho? Estou pulando de ali, por favor. Tira aí, tira. Tira aí, tira, tira. Isso aí, tira. Tira aí, tira. Tira aí, tira. Tira aí, tira. Não, não sei. É não, mas que era sempre. Tá ali, tira. É, mas que é tu. Tá ali, tira. Esse aqui, qual é, Adriano? Tem um... Tem um pião. Cadê? Tem um iu, mano. Iu. Tem um pião. E se soltar aí, calca ele, ele pega mais peixe, viu, irmão? Olha, bicho. Botou um boiô ali, vamos. E vamos pegar mais, né? Peixe fino, né, Adriano? Ei, Adriano. Vai fazer um peixe fino aqui, nordeste, né? Aí é um barreirão grande, tem bem aí. Que horas você acha? Rapaz, é 10h45. Só, eu pensei que fosse 12 horas. Puxa, irmão. E moça assim que eu tô com na área desse aí? Eu acho que tem, viu, pô. E agora tu quer fazer essa aqui aqui, se nós arrastar aí, tá assim. É, calciado. Solta aí.